Na missão, vamos lá, o povo espera Abriu, 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 vai, garota No preto, aboiado, não é o lixo Entro na moda, trabalhou Todo mundo quer parar Isso já deu o show da noite E o rodeio é esse, Henrique Olha, Fredson, com velho e pão Já sovado depois de velho Tomo água de Pompeia, ele tá duro Igual a molecada de lá Entra na conta da mão, ele solta o peso do joelho Vai acompanhar, olha o time perfeito Que passando a bruta Bojo do mar